Circuitos de medição ou leitura Esse é mais um vídeo da série de reparo em versores, porém os conhecimentos aqui podem ser aplicados para manutenção de outros equipamentos. Alguns dos defeitos mais comuns que se dão em versores de frequência são Subtensão, sobrecorrente, sobrecarga, muitas das vezes os principais motivos que causam esses defeitos eu já expliquei nas aulas anteriores. Por exemplo, pode ser um defeito no módulo LGBT, no circuito de disparo, no circuito de pré-carga, tudo isso pode causar esses tipos de defeito e é bem comum mesmo. Porém, algumas das vezes o defeito não é tão comum e o defeito pode estar nos circuitos de leitura, que é o assunto que abordaremos nessa aula. Circuitos de leitura ou medição são circuitos que existem nas placas eletrônicas e são responsáveis por medir valores importantes, como a tensão na entrada, a tensão no barramento de corrente contínua, a corrente na saída do inversor e por aí vai. Ou seja, existem diversos circuitos de leitura diferentes no inversor. E existem também diversos tipos diferentes desses circuitos. Cada fabricante, cada marca, coloca em cada modelo dos seus inversores o circuito que eles acham melhor. Não existe um padrão igual para todos. Pois, aliás, se você estudar eletrônica, você vai ver que existem várias formas diferentes de se medir uma corrente ou tensão. Porém, o objetivo desses circuitos são todos o mesmo, é pegar os valores principais e transformar em um valor que possa ser lido por um microcontrolador da placa de controle, para que então esse valor seja tratado e mostrado no display do inversor. Por exemplo, se a tensão no barramento DC estiver boa, mas se o circuito que mede o barramento estiver com defeito, ele vai ler essa informação de forma errada. Ele vai passar a informação errada para o microcontrolador e ele vai bloquear o inversor, pois ele pensa que a tensão no barramento DC está muito baixa ou muito alta. O equipamento vai indicar defeito de tensão no barramento, mas na verdade o circuito está bom. Quem está com defeito é o circuito de leitura, e isso é mais difícil para o inversor identificar por conta própria. Para saber se o defeito está no circuito de leitura, é bem simples. Por exemplo, se o equipamento está indicando subtensão, primeiro você pode ir no parâmetro que mostra qual é a tensão que está sendo medida. E depois, você mede com o multímetro para ver se o valor medido pelo equipamento é igual ao valor verdadeiro. Caso esses valores não batam, caso eles sejam diferentes, então você conclui que há um defeito no circuito de leitura. Você pode fazer o mesmo caso o defeito seja uma sobrecorrente, usando o alicate amperímetro, por exemplo. E por aí vai. Após você ter identificado e ter certeza que o defeito está no circuito de leitura, você já pode ir direto para tentar consertá-lo. E eu separei alguns exemplos de circuito de leitura para mostrar para vocês. Dessa forma, vocês vão ter uma ideia como são circuitos de leitura e como achá-los na placa. Por exemplo, nesse inversor para medição de corrente, ele utiliza transdutores de corrente, muitas vezes chamados apenas de TC. Essa pecinha azul aqui. Se você traçar o circuito dele, você vai ver que a corrente passa por ele. Esse aqui é alimentado com uma tensão de 15 volts e possui uma saída, essa que é convertida e informada para a placa de controle lógica do equipamento, qual que é a corrente atual do sistema. Existem diversos tipos diferentes de TC. Existem esses aqui que a corrente passa literalmente por ele. E tem outros como esse outro aqui da foto, onde o fio, cuja corrente vai ser medida, passa por dentro em um furo nessa peça. Conhecendo os TC's e sabendo sua função, fica mais fácil achar onde está o circuito de medição. Mas conforme eu falei no começo do vídeo, nem todos os circuitos de medição são iguais. Por exemplo, tem esse outro aqui, que em vez de transdutor de corrente, ele usa resistores shunt para fazer a medição de corrente. Observem como os resistores de shunt têm uma aparência diferente. Esses aqui são maiores que os resistores comuns e têm essa cor meio acinzentada. Eles costumam ser de valores bem baixos e combinados com um circuito lógico bem específico. Eles são capazes de se alterar de forma a medir a corrente que está passando neles. Normalmente, o sinal dos resistores de shunt passa por amplificadores operacionais e comparadores de tensão, como esses daqui, antes deles chegarem no microcontrolador, onde será tratada a informação. Um defeito na medição pode estar, por exemplo, no TC, que é o transdutor de corrente, pode estar nos resistores de shunt e também pode estar nos amplificadores operacionais. Eu diria que esses são os mais comuns. Os amplificadores operacionais são também usados para a medição de tensão. Eles são comparadores, então eles são perfeitos para esses tipos de circuitos. Porém, existem diversos amplificadores operacionais diferentes. E o defeito pode estar também em resistores ou capacitores que fazem parte desse circuito. Mas uma vez que você o encontra, é fácil medir todas as peças relacionadas. E bom, se você quiser se aperfeiçoar mais ainda em consertar placas, eu tenho uma playlist sobre reparo de placas. Você pode conferi-las para aplicar no conserto dos inversores. O circuito eletrônico ajuda bastante, mas nem sempre vamos tê-los em mãos. Então, é importante você conhecer todas as peças, entender mais ou menos como ela funciona e os tipos de circuitos diferentes que tem. Pois, em manutenção, não dá para ficar analisando circuitos quase nunca, porque é muito difícil encontrá-los. Então, com tempo e experiência, vocês vão se aperfeiçoando. Mais uma vez, eu espero que essa aula tenha sido útil. Comente aqui se ficou alguma dúvida e se tem algo para acrescentar que era importante, mas eu esqueci de falar. Bom, muito obrigado e até mais. Bom, muito obrigado e até mais.